Você que está nos assistindo em casa agora e no conforto do seu lar, infelizmente nem todo mundo aqui em Teresina tem esta oportunidade agora. A chuva continua desabrigando pessoas aqui na capital. O número de famílias atingidas e desabrigadas pelas chuvas, o número de famílias eu estou falando, são 468 agora aqui na capital. Aí você multiplica que cada família tem três ou quatro membros, são mais de mil, mil e duzentas pessoas atingidas neste momento. Eu vou falar mais uma vez com a repórter Gorete Santos, que nos traz mais informações. Gorete, é possível apontar já de qual região de Teresina saíram das casas essas últimas famílias? Continua sendo a zona norte a que inspira mais cuidados? Sim, Tiago, a maioria das famílias, na verdade, nessa situação é da zona norte. Nós estamos, inclusive, na escola onde muitas dessas famílias estão abrigadas, a escola Antônio Dilson Fernandes, que fica na Avenida Boa Esperança. Desse total de 468 famílias, 420 estão abrigadas em casas de parentes, de outros familiares, de amigos, e 48 estão nessa situação de espaços públicos. Nós vamos conversar agora com o gerente da Defesa Civil Municipal, Marcos Rolfo está conosco, tem feito esse monitoramento diariamente da Defesa Civil e o trabalho de assistência a essas famílias inclui uma série de instituições, Corpo de Bombeiros, representantes das SAAS, da Fundação Municipal de Saúde, na verdade, várias instituições. Vocês fizeram um novo monitoramento na manhã de hoje. O que foi diagnosticado? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Nós estivemos lá no Lindalma Soares e ali é uma região que nos preocupa no momento, porque aquela região, se houver o aumento das águas do rio Parnaíba, que está próximo da situação de alerta, nós já saímos da tensão chamada, alerta está passando hoje para alerta e aí, logo em seguida, é a inundação. Então, falta apenas 10, 15 centímetros para atingir a situação de alerta. E a preocupação hoje nossa da Defesa Civil, junto com todos os bombeiros civis, bombeiros militares de toda a equipe que você falou, estão a posto aqui. Nós estamos 24, trabalhando 24 horas sem parar com toda essa equipe montada aqui no Dilso Fernandes, que é exatamente aqui na zona norte, próximo à Boa Esperança, aqui à Avenida Boa Esperança. E, para isso, nós visitamos, para certificar o que está acontecendo, ainda as famílias atenderam o nosso pedido, para que saísse imediatamente daquela região ali, da Lindalma Soares, também a Parque Brasil, também, que estão todos emendados, para que saia imediatamente. Algumas famílias ainda resistem ficar lá, mas o que a gente coloca é essa situação já de alerta, que, se houver um aumento do Rio Parnaíba, essas famílias todas vão ficar ilhadas. Na verdade, é um trabalho preventivo, está se evitando uma situação mais grave. É. A função da Defesa Civil, incluindo um pedido intenso do prefeito de Terezinha, do Dr. Pessoa, do secretário Carlos Ribeiro, é para que a gente não descanse, nós não podemos descansar. E conscientizar e falar que aquelas famílias têm que sair. É exatamente essa a função da Defesa Civil. É um trabalho preventivo, é um conjunto de ações preventivo para que não aconteça nada. Só para vocês verem, Terezinense, é que não houve nenhum acidente durante esse período de chuva. Só pessoas alagadas, que isso aí a gente conseguiu já retirar todos. Mas não houve nenhum óbito, nenhum acidente com nenhuma das pessoas em Terezinha, que é isso o nosso trabalho. Há um levantamento já definido de quantas famílias, ou uma estimativa de quantas delas terão condições de retornar para casa depois que parar esse período mais crítico de chuvas. Olha, a gente não... A gente ainda não há essa definição. É, a gente não tem essa definição porque o período de chuva já iniciou. Iniciou antes do período já que foi colocado pelo Instituto de Meteorologia. Isso aí é uma situação atípica. Essa situação não é que tenha pego a gente de surpresa, que nós estamos preparados desde o início do ano para essa situação, fazendo treinamento com a equipe, para que... É tão prova que nós montamos aqui... Foi montado o comitê e foi montado o comando de operações Apolônio, que é isso que nós estamos aqui do lado. E esse comando está preparado para atuar qualquer situação. Só que não vão... As chuvas vão aumentar, vão continuar. O rio vai continuar recebendo água. Já no início da semana passada era 450 metros por segundo. E agora nós estamos em 2 mil metros por segundo. Se soltar um pouco mais, aí já vamos entrar na situação de alerta. Famílias que de repente estiverem se sentindo ameaçadas e ainda não foram visitadas, devem entrar em contato com a Defesa Civil ou através de qual canal? É. Ligue para 199. Tem outro telefone fixo, mas eu recomendo o 199. Porque é mais fácil, liga de qualquer situação. Então, para isso, você liga, faz uma ficha. Lá também a Defesa Civil está a posto 24 horas para receber a ligação, encaminhar para o comando e o comando atuar, iniciar o trabalho. População pode ajudar como? A população que quiser ajudar, todas as famílias, inclusive aquelas famílias que querem acolher as pessoas, faz o seu cadastro, vai na Saad, aqui próximo onde é o Teatro do Boi, Saad Norte, faz o seu cadastro e se inscreve como família solidária. Essa família vai receber uma ajuda financeira e a família que foi para essa residência acolhida vai também receber alimentação para que ajude durante esse período, no momento. E as famílias que querem ajudar, tragam os seus donativos, qualquer, aqui no Dilso Fernandes, que é localizado aqui, próximo, aqui no São Joaquim, próximo à Avenida Boa Esperança. Muito obrigada, gerente da Defesa Civil Municipal, Marcos Rolfe, pelas informações, atualizando a situação dessas famílias que estão desabrigadas ou desalajadas aqui na cidade de Trezena. Tchau, realmente um número muito alto já, 468 até o momento. Tchau, realmente um número alto já, 468 até o momento.